A influenza B é aquela gripe comum, aquela gripe que nós estamos acostumados, que acontece em todo o inverno. A gripe A pode acontecer por dois subtipos, o H1N1 ou o H3N2. Todos esses dois subtipos têm um potencial de desenvolver complicações muito maior. Geralmente, há uma dor de garganta com tosse, coriza, febre e dor no corpo. Em tempos de H1N1, gripe não é mais uma coisa que se trata em casa. Então, aparecer os primeiros sintomas, precisa procurar a unidade de saúde. Sim, a vacinação vai ser antecipada no estado de Santa Catarina. Nós vamos começar a partir do dia 25 de abril, uma segunda-feira. E o dia 30 de abril, que seria o dia nacional, o sábado, continua nas atividades de Santa Catarina como o dia de mobilização. É importante lembrar que a vacina leva de 15 a 20 dias para ajudar o organismo a desenvolver essa imunidade. Então, a pessoa só vai estar protegida 15 a 20 dias depois de tomar a vacina. São duas medidas bem básicas. A primeira é a lavagem de mãos. A pessoa precisa lavar a mão várias vezes ao dia. E a segunda é a etiqueta da tosse, que é usar um lenço para cobrir a boca no momento do espirro da tosse ou então usar o cotovelo. São as gestantes, as puérperas, que são aquelas mãezinhas que tiveram bebê até 45 dias depois do parto, todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os idosos, as pessoas com comorbidade, os trabalhadores de saúde, os indígenas e a população prisional. É importante que ela leve a sua caderneta de vacinação e a identidade. No caso das pessoas com comorbidade, elas precisam levar também um documento que comprove a comorbidade que elas têm, ou uma declaração médica ou um receituário de uso de medicação específica. No caso de trabalhador de saúde, a caderneta profissional.